Porque é que estes lados é realmente diferentes. É a primeira loja em Portugal. É a primeira loja de groma em Portugal. É a primeira loja de groma em Portugal. Não tem glúten. Primeira loja de groma em Portugal. E sem glúten. O que é que é tão diferente, tão especial? É a primeira loja em Portugal. Não tem glúten. Não usamos conservantes, nem nada que seja químico. Ou seja, o gelado é o mais natural possível. O gelado é muito má bola. O gelado é muito má bola. O gelado é muito má bola.